Quem encontrou o corpo da idosa foi o filho dela, de 30 anos. Leandro foi avisado pelo rapaz, que alegou não ter visto o que aconteceu. O filho dela saiu para comprar pão, quando chega, encontra a mãe dele morta. Dormiu no sábado e domingo, esses dois dias, dormiu aqui. Aí, de manhã cedo, ele me liga falando que mataram a mãe dele. Peritos da Polícia Civil estiveram no local e constataram várias lesões na cabeça da vítima. Maria Emília Bruse Pena, de 68 anos, era deficiente visual e morava com um idoso cadeirante há cerca de 15 anos. Ele morava no Jardim América. Eu trouxe ele para morar perto de mim, no Bonfim, para me cuidar dele. Aí eu cuidava dele e da Emília. O casal teria se mudado para essa casa há aproximadamente uns sete meses. Na semana passada, o companheiro de dona Maria Emília foi encontrado morto. Quem constatou o óbito foi um médico do SAMU, que disse que a causa foi natural. A polícia deve investigar o suposto envolvimento de dois homens que estariam interessados em um lote de dona Maria na cidade de Nova Era e que passaram a frequentar a residência dos idosos nos últimos tempos. Ele falou que era primo dela. Não é primo nada. Ela é filha única. Só tem um filho dela que está aqui. Nem é parente dela, não. Ela estava aproveitando e pegou a procuração dela, que ela recebeu a herança lá em Nova Era. Nova Era e foi lá para... Tanto é que levou ela lá para pegar a herança e até o apartamento lá. O filho da idosa foi conduzido por policiais civis até a delegacia de homicídios para prestar esclarecimentos. Segundo o Leandro, ele mora em outra cidade e veio para Belo Horizonte para ajudar na mudança da mãe. Aí fui liguei para o Fred, o filho dela, falei assim, ó, vem rápido que mora em Divinópolis. Vem rápido porque esse cara vai roubar sua mãe. Que nem roubou meu pai a vida toda, ele vai roubar sua mãe. Aí chegou que ele ia mudar hoje, chegou que a mãe dele está morta. Na casa onde aconteceu o crime, peritos recolheram alguns objetos que devem ajudar na investigação. Entre eles, roupas masculinas. Eles até mataram meu pai envenenado. Porque está muito rápido a situação. Eles até envenenaram meu pai. Não tem cabimento assim. Meu pai morreu na segunda e ela morre na outra segunda. Está muito estranho esse caso.